E aí pessoal, beleza? Hoje estamos aqui mais uma vez, mais uma partidinha aqui de Hermes Ace para vocês, padrão, né? Hermes Ace é vida, mano. E vamos lá. Vamos ver aqui, o cara está em 3 kills. Pô, se a gente não passar o cara com 3 kills, é sacanagem, né? Tomou no bocão. Tomou no bocão também. Quase, fantástico. Esse cara não nasce atrás de ninguém. E é o que eu sempre falo, mano. Vamos torcer para a sala não cair. É meio das costas. Morri duas vezes? Como? Ah, então o cara está de passivip. Tem alguém de passivip, então aí mostra que você... Quando dá aquele lucky shot. Aí aparece isso mesmo. Você morreu duas vezes, mas não conta duas mortes, tá ligado? É normal. Nossa. O que você agachou, cara? Nossa. Mano, eu dei um tiro na cabeça do moleque, mano. Eu dei um tiro na cabeça do moleque, mano. Nossa, que isso mano, estou usando hack, só HS, velho, tá, continuar assim, tá bom, né. Ah, nasceu um cara atrás de mim, ele não subiu a escada, ele nasceu, deu para escutar, nossa, te assustei. Miloto, Miloto, essa miniback não tem dano, miniback, né, aqui é a PP19, aqui essa arma no arzone chama miniback, você não me viu, você não me viu, ok, ok, ele nasceu perto de mim e saiu correndo, ah, acho que ele está de F7 mesmo, já morreu 17 vezes, tá, quero ver a hora que ele morresse, se ele já vai nascer, eu tenho que tentar acelerar aqui, mano, esse tirinho que eu dei, ele me escutou, é, o cara está de F7 mesmo, 17 barra 20, vamos acelerar aqui, vamos acelerar aqui, aí que eu vou morrer todas, aí, tá falando, ah, mas o cara estava de M6A2, tarou, ah, Nid não, tinha cara dos dois lados, mano, eu falei, deixa eu ficar aqui, pra ver se eu peguei um kill, ainda peguei um kill, ainda, nossa senhora, eu falei, nossa, aqui é, nossa senhora, velho, depois eu estou dando um HS nessa partida, mano, é doido, se eu virasse dessa HS de novo, ia ser muita sacanagem, essa, essas rambão, mano, quebra o frag da gente, mano, é muito pesadona, tá, peguei a Biohazard, ela foi nerfada, né, ela não é forte igual era, mas dá pra matar, eu acho, tá de respawn, é, mata, mas se eu acertar o tiro, tá, me costita, hack, e drops de hack, nossa, nossa, é só HS mesmo, mano, ah, tá vendo, nunca que essa, que esse cara teria tancado esse tiro de perto, se a Biohazard tivesse boa, né, bom, em parte, ainda bem que ela não tá boa, né, igual era, não, haha, o cara quitou, haha, na moral, mano, eu usei hack pra dar HS nessa partida, não, haha, o cara quitou, haha, na moral, mano, eu usei hack pra dar HS nessa partida, nossa, mano, acho que eu vou ganhar MVP de HS, mano, tá, ai, caramba, tancou, mano, tancou, velho, Ah, o ferro, nossa, acertou, tancou, mano, e o ferro tava na frente, hein, Início da rodada, ah, desativou, ah, parou, tudo, ah, nossa, mano, é impossível não ganhar o MVP de HS, mano, Acho que foi mais de 10 HS, mano, haha, não, haha, não, haha, meu Deus, a questão de dar HS de granada, acabou, ó, 46 kills, hein, Ah, ganhamos, ganhamos MVP sim, ó, 46 kills, onde que veio aqui o MVP? Colocações, Ah, aqui, ó, falei, ó, MVP de HS, ó, maior, maior dos headshots, destruidor de caveira, de 14 HS na partida, Fechou, pessoal, foi isso, espero que vocês tenham gostado da partida, foi meio engraçado, né, E é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e é nóis, mano.